A CIDADE NO BRASIL Não tem que ter trancado não É uma prisão redonha Eita rapaz Eita Descubri E vai ser agora Já tem o que fazer Mochandinha Oi Como é seu irmão do trabalho? Um trabalho? É Sem fazer nada É junto demais Mas nessa idade que você está com isso Você não vai conseguir trabalhar Que idade que nada rapaz É só um menino ainda rapaz Eu tenho coragem Coragem que você tem Mas na idade não está ajudando Que nada rapaz Eu vou arrumar um trabalho agora Tá bom Luque Se você acha que ele consegue Para nós viver melhor Com certeza Vamos lá Luque Acho difícil Mas se ele disse que consegue Vamos ver né Eita rapaz Eita E ganhei um chanelho novo Poxa Trabalhar aqui lá Vou pagar a minha prima Ela não vai nem saber Ela não vai nem saber Que eu estava na casa da prima Oxê Me enganei de novo Eita rapaz Eu vou dizer a chanelha que não Não vai nem emprego não Está difícil viu É que ela é de morrer Oxê Oxê Não vai tentar mesmo Oi chanelha Oi chanelha Quem está aqui? Chanelha minha filha Eu nem cansado mais Mas conseguiu né Porque eu tive você passando filho Não filho Eu vivi a cidade quase inteira Nada Não tem que estar difícil Você não sabe disso não Eu não disse a você Que não fosse você E perder a viagem Eu não sei quanto mais Mas amanhã eu tenho que ir lá novamente Ver se arruma Melhor que você fale com isso Que é na sua idade Vai ser difícil Mas não é preciso Eu vou ter que ir atrás de empresa Amanhã eu vou no outro Vai perder a viagem ou não? Que nada Amanhã eu vou arrumar emprego Se eu fizer Tá bom Você acha que consegue? Essa vaiiskas Vai não tinha o mesmo Mas vão tentar Paramesa Olha Maior Vem Vem